Lagartixa e lagartixa Lagartixa e lagartão Lagartixa e lagartão Lagartixa e lagartão Lagartixa e lagartão Para o eleitor que é inteligente Com essa dupla bandidagem entre Meus deputados não é qualquer um 22762 A dupla perfeita eles botam quente Lagartixa para estadual E Gonçalves meu federal 2238 A dupla é parada dura Lagartixa é do povão E pra federal eu voto No lagartão A dupla é parada dura Lagartixa é do povão E pra federal eu voto No lagartão Lagartixa e lagartão Lagartixa e lagartão Lagartixa e lagartão Para o eleitor que é inteligente Com essa dupla bandidagem entre Meus deputados não é qualquer um 22762 A dupla perfeita eles botam quente Lagartixa para estadual E Gonçalves meu federal 2238 A dupla é parada dura Lagartixa é do povão E pra federal eu voto No lagartão A dupla é parada dura Lagartixa é do povão E pra federal eu voto No lagartão A dupla é parada dura Lagartixa é do povão E pra federal eu voto E pra federal eu voto No lagartão A dupla é parada dura Lagartixa é do povão E pra federal eu voto No lagartão Pra deputados também eu voto Lagartixa 22762 E pra federal é Lagartão 2238 Essa dupla É parada dura Parada dura Parada dura 36